Olá, seja muito bem-vindo ao Igreja Unasco em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Todos os sábados, após o primeiro culto, acontece a classe bíblica Novo Caminho, na sala de reuniões, anexa ao hall da igreja. Os estudos são planejados para recém-matizados e pessoas que estão começando o estudo da Bíblia. Se você fez parte de algum desses dois grupos, não deixe de participar. É um estudo que com certeza vai agregar muito para a sua caminhada espiritual. Neste sábado, teremos um simpósio sobre saúde mental, promovido pela nossa igreja, juntamente com o Cevisa. Estarão conosco três médicos falando a respeito de problemas relacionados à depressão e ansiedade, tanto no adulto como na criança também. Essa aula acontecerá às 16 horas de forma presencial, então venha participar conosco. Porém, para você que é de longe ou estará viajando, a aula será transmitida. Não tem desculpa para perder essa super programação. No próximo sábado, teremos a estreia da cantata Revelation, composição do nosso querido Samuel Krahendu, baseada no livro do Apocalipse, trechos selecionados que representam a nossa esperança e confiança em Deus. A composição dessa cantata foi um cumprimento de um dos requisitos do doutorado em composição pela Unicam, que o nosso querido líder do Ministério da Música está realizando. Não perca esse evento tão especial. Compareça aqui no Hall da Igreja no próximo sábado às 20 horas. A entrada é livre, mas os lugares serão limitados, então seja pontual. Você já nos chamou para dar uma passadinha aí na sua casa? Aquela visita gostosa, quem sabe até um lanchinho. Uma conversa olho no olho, de irmão para irmão e filho para filho. Está com saudade disso? Eu sinceramente sinto muita falta e não sou só eu, eu tenho certeza. Até porque nossos líderes, cansados de toda essa distância, estão procurando irmãos que aceitem uma visita. Você aceita? Então fala pra gente. Eu vou deixar o link aqui na tela, onde você pode nos avisar. Ei, eu quero uma visita. Vai ser uma delícia passar um tempinho aí com você, na sua casa, pertinho, conversando olho no olho como nos velhos tempos. Mas você tem que chamar a gente, hein? Como está a sua leitura do livro O Grande Conflito? Já começou? Que tal essa semana lermos juntos os capítulos 7 e 8? O Líder e a Cotrovérsia. É muito importante que você conheça o livro para que tenha propriedade no assunto quando for entregá-lo, respondendo dúvidas e incentivando as pessoas a aceitarem e lerem o livro também. Além de ser uma obra extremamente importante para a nossa caminhada espiritual. Então ficamos combinados, né? São só 11 páginas, gente. Coisa rápida. Essas foram as notícias deste fim de semana. Até o próximo Igreja de Naspo em Destaque. Tchau, tchau.